Se acabar esta noite, se estiver eu vou lá dançar com minha... Por que antes, né? Você não achou por quê? Eu já estava andando por aí. Ah, alegria o que está, né? Você estava com o shampoo no bosto ainda? Aguante fogo, você sabe por que eu estou com o shampoo no bosto, não? Eu não sei, não! Porque lá está tudo vazio, já olhou como está, tudo vazio lá. Entra um, entra outro, entra um, entra outro, os vizinhos. Aí toma banho aí, aí vem com água, vem toma banho... Aí só vai lá e vem com o shampoo no bosto direto. Eu cheguei lá, vovô, até a parte do meu escondou ele. Bom proveito, bom proveito, que eu não gosto nem de ser o shampoo que você quer. E você compra um pra você também, não? Eu tenho mais coisas, meu filho, não tem essas coisas não. É shampoo de ovo, shampoo de mulher, você tem que comprar shampoo de mulher. É isso aí. Coisa mais feia, andar com shampoo no bosto agora, direto. Deus me livre. Eita, agora eu vou esconder o meu shampoo aqui, vovó. Escuta o que é isso aí, Zé? Tu danada, viu, avô? O que é? Que é o trajetor? Eu não posso entrar no meu quarto, não é? Eu ia guardar meu shampoo aqui, mostrei a água, agora eu não gosto mais. Oxi, é no braço de cheiro do pé a mão, menino. É shampoo de homem, anti-caspa. Estão para as famílias, não. Eu acho que nem caspa tem. Aguai, pessoal, aguarda a porta, eu vou guardar no canto agora. Eu tô com medo dessa sua meninice, viu? Oxi, coisa estranha, não? Não. Cô, vai! Vamos lá, vou completar. Porque... Já tá quase vazio aqui mesmo. Hahahaha! Eita, rapaz! Vou ver aqui, deixa eu... Esse pique de estiramina... Ah, rapaz, aqui. Aqui dá-mei fácil, dá-mei difícil de descobrir. Hahaha! Dá-mei, 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 dá-mei. Ai, foi gostosa. Ai, tô com o bolso. Ei, vou pegar aqui o shampoo e pular no meu cabelo, ela tá pra ter lavado. Não acredito não que viram uma tarana, acabaram o meu shampoo. Por isso que o Zé esconde o dele, ele tá certo, eu vou fazer o bem também. Se fazer o que agora? Ei, vou pegar o que Zé escondido e pular no meu cabelo. Certo? O Zé tá é certo. Não soltar o shampoo dele em canto nenhum. Eu vou usar depois, eu vou botar aqui de volta.